Ela foi indicada ao Grammy Latino de 2008 com o CD Cura-me e ganhou o primeiro troféu Promessas em 2011 como o melhor clipe com Pavão Pavãozinho. Aos 5 anos de idade, Fernanda Brum já cantava. Aos 16 anos, em 92, gravou com a cara e a coragem seu primeiro trabalho independente. E foi através dele que a cantora foi contratada pela MK e se tornou conhecida nacionalmente. Desde então, Fernanda Brum tem contribuído significativamente para a evolução da música gospel brasileira. Sempre em parceria com o seu maridão e produtor musical Emerson Pinheiro, desenvolve projetos cada vez mais ousados. Olha só as premiações aí da Fernanda Brum. Disco de ouro, CD Meu Bem Maior, Sonhos, O Que Diz Meu Coração, Feliz de Vez, Quebrantado Coração, Apenas Um Toque, Profetizando as Nações, Cora-me, Som Góspel, uma coletânea, Glória, Falando de Amor, também uma coletânea, Glória em Rio e Liberta-me. Disco de platina, Apenas Um Toque, Profetizando as Nações, Cora-me, Som Góspel e Glória. Platina duplo, Apenas Um Toque, Profetizando as Nações e Cora-me. DVD de ouro, Apenas Um Toque, Profetizando as Nações e Cora-me. E DVD de platina, Apenas Um Toque. O Acústico 93 recebe pastora Fernanda Brum. Boa tarde, bem-vinda, pastora. Boa tarde, galera. Tudo bom? Com maravilha? Isso aqui é uma delícia, né, gente? Participar do Acústico é um desafio maravilhoso, ainda mais para quem está com rinite alérgica hoje. Mas eu percebi no ensaio que não está aparecendo, não. É, então você está dando humor, sabe? Boa tarde para todo mundo. Eu estou muito feliz. Ontem recebi algumas premiações lá no Rau Gil, foi emocionante. E Deus tem dado esse carinho para a gente. Porque em cada CD de ouro de platina ou de platina duplo, eles mostram que mais pessoas foram alcançadas por essa mensagem. Mas o que vendagem, que também é muito importante, em primeiro lugar está o objetivo do chamado, né? O que se alcança, né? O que se alcança. O alcance tem sido maravilhoso. Então, 5 milhões de cópias de adidas entre tantas obras diferentes, a gente pode considerar que, pelo menos, no mínimo, 5 milhões de pessoas receberam a mensagem do Evangelho, e isso aí é o grande prêmio do atualista, é alcançar milhões de pessoas. É verdade. Bom, Fernanda, a gente vai, durante todo o Acústico 93, a galera de casa pode ficar tranquila, que vai concorrer aí a CDs e DVDs da Fernanda Branco. Você já pode ligar, deixar a sua pergunta, mesmo que a gente não faça aqui, que são muitas, não vai dar tempo, mas você deixa aí, já fica ligado, fala para todo mundo, dá uma tuitada aí, fala para a galera que já começou o Acústico com a Fernanda Branco. Então, fica à vontade. 246-100-93, o e-mail ao vivo, arroba, radio93.com.br. Bom, pastora Fernanda Branco, qual foi o primeiro grande sucesso? O que eu me lembro, foi Feliz de Vez, uma canção linda. LP ainda, se eu não me engano, né? Você sabia que eu tenho LP em casa? Você tem LP? Eu não tenho LP, eu lembro. Então, você é uma das mil pessoas, porque só foram feitos mil RPs na época, a gravadora não pensou mais nada. Então, quem tem, realmente faz parte de um grupo. Já sei que dá, olha a raridade. É só raridade, valeu, valeu. Isso aí. Então, vamos ouvir a primeira pastora. Feliz de Vez? Grande sucesso da Fernanda Branco I. Feliz de Vez. Feliz de Vez. Feliz de Vez. Fazer morada dentro do coração Abra a porta e deixe entrar Corra o risco de ser feliz de vez Não é insensatez, ele é o teu criador Na primeira emoção No primeiro instante que a razão Der lugar a um desejo tão sublime Não tente evitar a crime E Jesus já foi condenado por Te amar assim E Jesus já foi condenado por